Minha presença incomoda, como diz todo mundo, os incomodados que se retirem. Começaram a sair. Foi o caso do amigo do prefeito de Santo Antônio, que pediu desligamento em abril, como está no site do tribunal eleitoral. Ele pediu para sair, foi para o PSC, e não teve nem a condição de me avisar. Ele não teve nenhum respeito de, pelo menos, me ligar e dizer assim, eu estou saindo, viu? Mas ele não deve respeitar o senador, não. Ótimo, como ninguém daí respeita o senador. Agora eu vou dizer uma coisa bem clara para você espalhar para a sua cidade. Eu não mando mais nenhum real, nenhum real para Santo Antônio. O que se depender de mim, eu não mando. Sabe por quê? Porque não dá transparência. É um saco sem fundo aí. Aí é um saco sem fundo e eu não vou contribuir para a corrupção. Quem achou ruim? Meu irmão, não pedi, não vote. Só isso. Se for candidato novo, me esqueça, não vote. Eu não vou contribuir com coisa errada, nunca. As cidades que não prestar transparência, os prefeitos que não fizerem isso, Amigos, o Ministério Público não funciona. Se o Tribunal de Contas não funciona, se os órgãos de controle não funcionam, por que eu vou ficar enviando dinheiro? Se a população também não funciona, por que eu vou pegar? Ah, mas é pouquinho, capitão. É 500 mil, 400 mil. Aí você acha que eu ia botar um milhão, dois milhões aí? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Eu vou te fazer, aí. Tchau.